Estamos de volta tão rápido, né? Com o Falando News, a gente está batendo um papo hoje com o Dr. Milton Pérez, dando uma orientação para a gente sobre relacionamento quando aquela pessoa não quer te assumir. Ela te ama, sabe? Diz que te ama, mas ela não te assume. Será que ama mesmo? A gente vai saber. Mas antes, eu não posso deixar de fazer esse convite. A semana que vem, 27 a 31 de agosto, a Fundação Lia Maria Guiar está realizando no Convention Center em Campos do Jordão o Mega Encontro da Cidadania 2012. Você tem que participar e descobrir soluções que vão mudar a sua realidade, a realidade de todos. Olha só os nomes. Drauzio Varela, Mário Sérgio Cortella, Nuno Cobra, Max Goering, Augusto Cury. Só nome pesado. No dia 27, segunda, o Dr. Drauzio Varela vai falar sobre saúde, drogas, tabadismo. Aí, no dia seguinte, o Mário Cortella vem falando sobre educação, sobre família. Depois, no dia 29, Nuno Cobra, que foi aí personal do Ayrton Senna, vai falar sobre qualidade de vida. No dia 30, Max Goering, dicas de emprego, renda, marketing, é imperdível, marketing pessoal. E encerrando o evento, dia 31 de agosto, o Augusto Cury conversando sobre motivação e relações familiares. Ingressos, gente, R$ 20,00, R$ 20,00 para assistir essas feras e vai ser revetido para os fins sociais. Informações, você tem que acessar o site. Fundacão, está aí na telinha, fundacãoliamariaguiar.org ou ligar 12-3663-4293. Encontro da Cidadania 2012. Você tem que participar, porque é uma realização da Lia Maria Guiar, da Fundação, com apoio do Ministério Público do Estado e também do Grupo Dória. Eu vou estar lá todos os dias, todos os dias mesmo. Bom, amanhã tem República 1039 aqui, né, Luquinha? Mostra pra gente. Então só, amanhã no República você vai conferir um bate-papo muito legal com o Raoni Carneiro e também o Anderson Miller, que são atores que trabalham em novela, mas estão em cartaz aqui no Teatro Colinas, é isso mesmo. E você pode conferir essa entrevista com eles amanhã. Tem também o Calabouco Escuta, uma conversa muito engraçada sobre nomes, o que as pessoas acham dos nomes esquisitos. Tudo isso e muito mais amanhã no República, às 11h30 da manhã. Então espero vocês, sábado, 11h30, República 039. Tchau, Sol. Tchau, meu querido lindo. Bom, rapidinho, dá tempo de mais uma perguntinha aqui pro doutor. Milton, alô, boa tarde. Alô? Caiu a ligação, doutor? Mas eu tenho aquela pergunta, né? O que a gente finalmente faz? Se o cara fala que ama, que gosta, que gosta de estar junto, mas procura de vez em quando, não assume. E se eu gostar mesmo, ele pode até gostar, mas não quer assumir por quê? É, ele pode até gostar. Normalmente, isso daí é um sintoma de que a pessoa não gosta realmente. Quem ama, ele tem que tomar uma atitude. Ele, por exemplo, é casado e está apaixonado por uma outra pessoa. Então ele precisa, se ele ama, ele tem que querer a felicidade da outra pessoa. E não é enganando a outra pessoa que ele vai fazê-la feliz. Então quem ama realmente quer a felicidade da outra. Então ele tem que assumir aquilo, ele tem que chegar em casa, conversar com a mulher. É muito difícil se separar, é muito difícil essa situação. Eu não gostaria de estar na pele dessa pessoa. Mas ele precisa ser honesto com ele e com a pessoa que ele diz que ama. E tomar uma decisão. E tomar uma decisão. Se ele ficar nessa de que, olha, eu te amo, mas vamos esperar um pouco, vamos nisso, vamos aquilo. Isso vai terminar mal. Começou mal e vai terminar mal. Ok, então. Doutor Milton, infelizmente o nosso tempo está tão curtinho, mas a gente quer trazer o senhor de volta aqui, tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço. Tudo de bom. Obrigada, viu? Bom, quem tiver alguma dúvida, nosso e-mail está aqui. Passa para a gente que a gente rebate aqui para o doutor Milton. E na segunda-feira a gente está de volta, a gente vai falar sobre verme parasita. Coisa ruim, você come tanta porcaria na rua, sua barriga deve estar assim de verme. A gente vai arrancar tudinho de você. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. E leva tanta gente que eu até...